Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz, a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Vintes preciosos É humano, lógico e natural, não é? Que é, para sobrevivermos, é necessário que sejamos alimentados. Agora, estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja, Então, aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Pertos de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência de falarmos somente a palavra de Deus que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo, não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que ele ama e a quem ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus, capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados. Mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus. Especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar. Ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fica longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar. Mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam, forçadamente. Esperam por força, por circunstância. Mas agora que nós queremos analisar, por um prisma diferente, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa, mas que não causa outra coisa, senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho, na caçada, não é? Têm essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. e é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente, por Deus. às vezes sofremos vexames, sofremos críticas. Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente, ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado, porque a sua fé estava firmada na promessa de Deus e ela era uma fé que, de fato, era um firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. mas ele estava esperando. Diz a palavra que, dando glórias a Deus. você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão, 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada, nada poderia acontecer do que ele cria. mas ele estava esperando. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus, ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Abraão, quando a gente crê em uma pessoa, a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima a Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranja uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé, genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão? Este é um fator muito importante. Agora, o segundo. Abraão tomou Deus na sua palavra e potencialmente ele já havia recebido o Filho por fé. Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria isto é aquilo ou isto é isto. não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras Ele estava dizendo, na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei e o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo, mas eu clamei ao Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mal. E logo Ele me respondeu, quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo, retorna alegria da minha salvação. muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação, mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc, sete trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. esta é a verdade. Falo com experiência própria quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei Deus, o meu pecado está diante de mim, mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido, não aceitou isto no seu coração. Ele disse, torna-me alegria da salvação e nós encontramos-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios a alegria da sua salvação e recomendando a toda a terra a tudo que tem fôlego louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo espera no Senhor que a tua própria iniquidade passará, espera no Senhor que o teu próprio pecado passará, confia nele mediante arrependimento puro, reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação e a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas, não tem prazer lá no mundo, não tem jeito ainda que tente não há recurso, não se satisfaz com as bolotas dos porcos, na verdade onde está a lama juntar-se aos porcos, mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação, o mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. peça agora, retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar, para que eu possa exclamar também. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse, havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado, não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo, não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro, não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara, não, espere, o profeta dá uma ordem de Deus, espere até que Deus diga, ande, porque quando ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo, nenhum demônio pode parar diante dele, na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais, Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia a mais e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades, mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, esperar no Senhor é esperar em quem pode responder, esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que ele tem prometido, muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu, oh, isto seria tão desagradável, como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa, porque ela não lhe trouxe aquilo, Deus está sujeito a sua palavra, ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, mas ele somente vela sobre a sua palavra, não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer, Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira, Deus não está obrigado a revelar o segredo dos sete trovões somente para um homem ali particularmente, quando ele não prometeu isso, quando isso se manifestará coletivamente na noiva, quando isso será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, Deus não num homem particularmente, mas sim todos eleitos, Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina, Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus, o profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação, não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais, o mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas, o mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si, mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado vocacionado ó ouvintes se o tempo nos permitisse ir abrindo as escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor nós concluiríamos teríamos uma conclusão exata perfeita de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio por este sintoma eles esperam no Senhor isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir-vos falando sobre este assunto tão tremendo Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta roiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas de águias correrão e não cansarão caminharão sem fatigar ó Senhor da que eu saiba esperar da que eu saiba esperar desde o ele eu imploro até que tu mesmo direto respondas da que eu possa realizar o que outros fazem esperam morando por dia por dia o Senhor o Senhor os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas de águias correrão correrão e não cansarão caminharão sem fatigar ó Senhor ó Senhor da que eu saiba esperar da que eu saiba esperar desde o ele imploro até que tu mesmo direto respondas para que eu possa pra que eu realizar o que outros fazem esperam morando por dia ó Senhor os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas de águias correrão e não cansarão caminharão sem fatigar ó Senhor da que eu possa esperar ricas e preciosas as bênçãos meu Senhor qual chuva das dá-me algumas dessas notas dá-me a tua doce paz dá-me a mim dá-me a mim essa a paz bendita enfim santo espírito divino tu que a vista aos cegos das dá-me o mérito de Cristo e a minha alma doce paz doce paz doce paz e a minha alma doce paz c ame o o o o o Obrigado.